Música Na manhã de hoje a polícia apresentou um militar do exército suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital Os 3 kg de pasta base de cocaína avaliados em 25 mil reais foram encontrados na casa de João Bosco da Silva de 47 anos preso em flagrante Além dele, o militar da polícia do exército, Diago Andrei, também foi preso no momento em que entregava a droga a João Um terceiro suspeito, Matheus Henrique, está foragido Nossos policiais abordaram o soldado fora da casa na moto Quando o Matheus escutou a verbalização dentro da casa, ele imediatamente empreendeu fuga pelo muro de trás da casa Ficando somente o Bosco com o entorpecente A droga veio de Pacaraima, município de Roraima, para Manaus João deve responder por tráfico e associação para o tráfico Já o militar foi recolhido para a carceragem do exército antes de ser apresentado pela polícia Em três dias, este é o terceiro militar do exército preso suspeito de envolvimento com crimes aqui na capital É que na última sexta-feira, outros dois soldados foram parar na cadeia depois de cometerem arrastão nos bairros da zona sul daqui de Manaus Lucas Danley está internado em estado grave Já Geovan Elito foi preso Eles trocaram tiros com a polícia Outras duas pessoas participaram da ação Um deles, conhecido como Caetê, morreu E o outro foi preso Um agente da Polícia Federal ficou ferido e um narcotraficante morto depois de um tiroteio Durante uma fiscalização da PF na manhã de domingo em Tonantins, interior do estado Três bandidos estavam em uma lancha Durante o confronto, um policial federal foi alvejado de raspão E um dos tripulantes da lancha, um homem de 36 anos, foi atingido com dois tiros e morreu no hospital Os outros dois suspeitos conseguiram fugir pela mata Na embarcação, os policiais apreenderam 18 tabletes de maconha e 33 de cocaína Uma espingarda calibre 12 e um aparelho GPS O agente federal não corre risco de morte E nesse domingo, um jovem de 19 anos morreu vítima de afogamento O caso foi em um flutuante no Tarumã, zona oeste de Manaus O jovem tinha o sonho de estudar teatro E o sonho dele era que ele queria fazer o curso de teatro Ele estudou a semana inteira para fazer hoje a prova dele de habilidade do curso de teatro Arrumou todo o material, fez todo o cenário ontem Passou a semana inteira fazendo isso Para mim é uma perda irreparável Segundo a mãe da vítima, ele saiu na noite de sábado para ir em um karaokê aqui da cidade Passou a noite fora e na manhã desse domingo foi para um flutuante Onde se afogou e foi encontrado morto Ele não sabia nadar Ele foi para lá convidado por uma amiga E lá, dizendo ela que ele quis cair na água Ele não sabia nadar Eu não sabia desse desejo que ele tinha de cair na água Eu nunca ouvi ele falar disso porque ele não sabia nadar Quem avisou a mãe dele sobre o desaparecimento foi uma amiga que estava com ele E se identificou como Beatriz Mas nenhum dos amigos da vítima conheciam ela No IML, muita gente estava no local Agora, com saudades, os amigos dele lembram como era Tiago Com a gente, ele era um garoto incrível, estravestido, alegre Nunca tinha tempo ruim para ele O corpo dele vai passar por exames para confirmar as causas oficiais da morte O assunto agora é eleição Em Parintins, a Justiça Eleitoral aplicou multa em duas pessoas no município Pela divulgação de pesquisa irregular O candidato a vereador Lucas Prado, do PTB Foi multado pela Justiça Eleitoral em R$ 58.525,50 Por divulgar pesquisa eleitoral fraudulenta A Justiça também aplicou multa de R$ 53.205,00 No funcionário público municipal, Rafael Prado Também por divulgação de pesquisa fraudulenta E a multa foi um valor elevado, né? Mas, dependendo do parecer do juiz, do que ele despachar Ele recebe a multa, né? A gente faz cobrar agora A cobrança, emite a guia de regolimento E executa Segundo o cartório da 4ª Zona Eleitoral A multa aplicada pelo juiz Fábio César Olinto de Souza Ao funcionário público municipal, Rafael Prado E ao candidato, Lucas Prado Pode ser parcelada Os dois já recorreram da decisão do magistrado Ao Tribunal Regional Eleitoral O funcionário, Rafael Prado Publicou a falsa pesquisa numa rede social Enquanto o candidato Fez a publicação num grupo do WhatsApp Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus Para terça-feira Arthur Neto, do PSDB, dá entrevistas pela manhã E à noite tem reunião no Comitê Central de Campanha Henrique Oliveira, do Solidariedade, faz pamfletagem pela manhã na Cidade 9 E à tarde, em bairros da Zona Leste Isa Abraão, do PDT, à noite tem reunião com lideranças no Alvorada E no Monte das Oliveiras José Ricardo, pela manhã, faz bandeiraço em frente à Arena da Amazônia À tarde, mini comício no Terminal 1 E panfletagem no Distrito Industrial Luiz Castro, da Rede, pela manhã, faz caminhada na Manaus Moderna À tarde, reunião com cooperativas E à noite, debate no Colégio Dom Bosco Serafim Correia, à tarde, grava programa eleitoral E à noite, participa de debate no Dom Bosco Silas Câmara, do PRB, passa o dia em reuniões com lideranças comunitárias da capital Os candidatos Marcelo Ramos, do PR, e professor Marcos Queiroz, do PSOL, não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição Pois é, ainda falando sobre eleição Pois é, faltam apenas 13 dias para o dia 2 de outubro E ainda tem muita gente que se embaralha nas ideias Não sabe o número do candidato no dia que vai votar Fica aí perdido em sua zona E pensando nisso, a Justiça Eleitoral criou 11 aplicativos que vão facilitar a vida do eleitor Mas quem vai explicar melhor para a gente é o secretário de TI, Rodrigo Camelo Seja bem-vindo à TV em Tempo, ao Jornal em Tempo Rodrigo, fala para a gente Um dos 11 aplicativos que se destaca é o Onde Votar, boa noite Sem dúvida Então, com relação a essa dúvida que sempre acontece antes das eleições Eu peço, inclusive, que todos os eleitores baixem Vai estar disponível este final de semana já Na loja, tanto da Android quanto do iPhone Você pode baixar esse aplicativo E muito importante esse ano, tendo em vista que teve um resoneamento na cidade E fora isso, a revisão biométrica Então, muita gente pode estar achando que vai votar no mesmo lugar Que vota há muitos anos E vai ter essa modificação esse ano Então, na dúvida, baixem o aplicativo, utilizem Inclusive, ele vai dar a melhor rota para você chegar no seu local de votação Nossa, que bacana A gente tem como mostrar aí um dos aplicativos Para você que está em casa e já baixar É gratuito, né, Rodrigo? Sim, perfeitamente Esse aplicativo vai estar disponível nesse final de semana Mas o que você pode começar baixando é de candidaturas Isso vai lhe auxiliar a lembrar do número do seu candidato E a saber um pouquinho mais sobre ele Digo mais, os bens, qual é a proposta dele Então, é interessante você baixar Para quem? Eu não sei se a gente consegue ver Mas é interessante que nós temos os cinco aplicativos disponíveis nesse momento Eu vou abrir, então, o de candidaturas E você escolhe, então, candidato a prefeito, vereador E vamos pegar aqui no prefeito e a gente tem a listagem Aqui dos prefeitos, dos prefeitáveis, né? E vamos pegar aqui, a gente tem informação Vocês vão ver que vai poder acessar os bens dele O quanto ele vai estar disponível, então, para fazer a campanha E outros dados adicionais Tá certo, então, muito obrigado É gratuito, né? Todos os aplicativos de justiça eleitoral estão gratuitos E disponíveis nas lojas do Android e do iPhone Tá certo, muito obrigado pelas informações E olha só, hoje pela manhã foram distribuídas, transportadas Mais de 400 urnas no interior aqui do estado E os mesários também receberam treinamentos A gente vai saber mais detalhes na reportagem de Fred Rocha Daqui elas são transportadas por caminhões Este aqui ficou carregado com 438 Com destino a nove cidades do interior do Amazonas Dentre elas, Manicoré Só que alguns municípios receberam as urnas com antecedência Por causa da baixa nos rios A primeira fase foi a fase da ida das urnas para os polos Onde lá elas receberão as cargas devidas E também tem a questão dos rios Serão 3.200 urnas no interior E mais 3.500 aqui em Manaus E mais as reservas Um total de 7.300 Aqui neste setor, funcionários terceirizados do TRE Fazem a programação Depois, as urnas são lacradas Nesse processo nós vamos instalar Todos os eleitores que estão votando em determinada urna E a foto dos candidatos que vão aparecer É a urna para a eleição Hoje pela manhã foi realizado também O treinamento com os mesários que vão trabalhar Nas eleições aqui na capital O objetivo é fazer com que eles dominem as urnas Para que no dia do pleito possam resolver eventuais problemas Como é ano da biometria Para que eles venham estar aptos para receber o eleitor E também repassar toda essa orientação que nós estamos dando Esse treinamento para eles, para o eleitor Clauber vai ser mesário pela primeira vez Creio que a maioria é um primeiro contato com esse trabalho Então, esse treinamento é fundamental para todos nós Mais de 30 mil pessoas vão trabalhar nas eleições municipais Aqui no Amazonas A gente volta a se encontrar amanhã 18 e 15 Até lá